Olá, amores, tudo bem com vocês? Tô aqui com meu cabelo lavado, tá? Duas vezes com shampoo de aborandia, aquele da Dom Pelo Não lembro se eu já fiz a resenha aqui no canal, gente Mas se eu não fiz, eu vou fazer Eu tô assim meio esquecida das resenhas que eu fiz ou que eu não fiz Vão me lembrando aí, tá, gente? Porque às vezes eu esqueço realmente de fazer a resenha Lavei duas vezes, tirei o excesso de água com a toalha E vou fazer agora, gente, enquanto eu tomo meu café Preparo meu café, né? Vou deixar agir A máscara de nutrição desse cronograma capilar aqui, ó, da Hidrafix Já usei o de hidratação essa semana E hoje vou usar a nutrição, tá, gente? As letrinhas são bem minúsculas, por isso eu estou de óculos Para poder ler pra vocês aqui do que se trata, tá, gente? É uma máscara que tem óleo de coco, óleo de argã, manteiga de carité Tá? São essas três coisas aqui E ela vem falando que é pra deixar de três a cinco minutos Só que eu deixo vinte, tá, gente? Porque eu acho muito pouco Ainda coloco na touca térmica Ele é indicado para repor a gordura e a oleosidade natural dos fios Importante para manter os fios alinhados à base de manteiga de carité E óleo de coco e argã A nutrição confere força e vitalidade e sela a hidratação Ou seja, continuidade do que nós fizemos antes, né, gente? Que é a hidratação que repõe a água no cabelo, né? Então como ele manda aplicar e deixar cinco minutos Eu vou deixar vinte e vou deixar na touca térmica, tá, gente? Eu vou começar a aplicação aqui, ó Devo acelerar esse vídeo, dessa parte do vídeo Colocar a musiquinha pra vocês Porque fica muito longo, né, gente? Não tem condição de deixar a aplicação toda Vamos lá Cheirosa, gente E branquinha Ó Vamos lá Terminei a aplicação e a máscara é rapidamente absorvida, tá? Você sente isso Caiu um pouco os fios, tá? Acho que no dia da hidratação caiu um pouco mais Mas normal, né, gente? Porque, como eu expliquei pra vocês, é a atração Agora, gente, eu vou dar uma penteada Que eu gosto de pentear com pente e dentes largos Pra poder garantir que todos os cabelinhos recebam, né, gente? Todos Passei na raiz? Passei, tá, gente? Mas por alto, não coloquei muito creme na raiz, não Passei mais por alto, assim, pra poder massagear Não entupir, tá, gente? Botei um pouquinho Porque tem óleo de coco, né, gente? E o óleo de coco, ele é muito bom Para o crescimento do cabelo Fora que tem manteiga de karité que trata o couro cabeludo também, né, gente? E é o argã Que é o ouro do Marrocos, né? Considerado o ouro do Marrocos Então, gente, tá muito cheiroso, muito cheiroso Essa daqui é mais cheirosa do que da etapa de hidratação, tá, gente? Da etapa de hidratação foi cheirosa, mas essa daqui tá sendo muito mais Tem um cheirinho de iogurte mesmo Maravilhoso Iogurte, mas com perfume Parece que você colocou um perfume dentro de um pote de iogurte, sabe? Mais ou menos assim Um perfume, assim, floral, misturado com adocicado, né? Aí, gente Saúde Aí, gente Vou deixar, como eu falei para vocês, por 20 minutos Tá agindo enquanto aqui preparo o meu café da manhã Depois eu vou enxaguar E quando estiver seco Eu trago o resultado para vocês, tá? Não sei se vou deixar secar naturalmente Ou se vou bater o secador Vai depender Porque tá cedo, né, gente? De repente dá para deixar secar naturalmente Tá de manhã ainda bem cedo Então, não é tão cedo Mas é de manhã, né, gente? Então é mais fácil de secar Quando você vai fazendo outras coisas Bom, meus amores Volto já com o resultado Amores, voltei com o resultado da máscara de nutrição Da KeraFix, tá? Que é o cronograma Eu tô aqui com as três máscaras Tá? Tô aqui com a máscara de hidratação Que eu já usei Vou deixar aqui no box de informações o vídeo Tem a de nutrição Que eu acabei de usar, né, gente? E tem a de reconstrução Eu paguei nas três Esse kitzinho aqui R$9,99 Para R$10,00, gente E ele é muito bom Pelo que eu tô vendo, né, gente? Já usei hidratação e nutrição Amei Só falta a reconstrução Sendo que essa semana Eu vou aplicar o Botox Que já é uma super reconstrução, né? Então, eu não sei se vai dar tempo Provavelmente não vai dar tempo De usar reconstrução Por quê? A reconstrução Ela pode dar Excesso de massa no cabelo, né, gente? Pode dar rigidez no cabelo Porque o Botox Ele já é Uma máscara de reconstrução forte, né? É uma máscara forte Então, gente Eu vou usar o Botox E vou deixar pra próxima semana Quando eu pintar o cabelo Que eu vou pintar numa semana Na outra semana Eu vou usar o Botox Então, nessa outra semana Quando eu pintar Eu vou deixar Pra estar Experimentando a máscara de reconstrução Tá ok? Aí eu trago aqui o resultado E essas máscaras, gente É super legal você ter Porque além de serem em conta Ela já vem com todos os ingredientes Que vocês precisam Pra estar fazendo as etapas do cronograma Tem 250 gramas Ou seja, não vai ser aquela máscara E vai ficar Toda a vida pra acabar Você vai poder experimentar Ter a sua, né A sua opinião Se ela vai ser boa pro seu cabelo ou não Porque meu cabelo tá sendo fantástico, tá, gente? Muito boa Muito boas as máscaras Que eu já usei até agora E hoje foi essa Né? Ela é linda a embalagem A embalagem preta Com brilhinhos, tá vendo? E essa daqui é verde A que eu usei na segunda É azul Né? As letrinhas E as letrinhas Da de reconstrução É rosa Vai ser a próxima Que eu vou usar E assim que eu usar Eu venho falar pra vocês, tá? E o resultado, gente? Eu deixei aí por 20 minutos Coloquei na toca térmica Tá? A gente, acho que até passou um pouco Porque enquanto eu preparava o café Eu não podia sentar Pra colocar A toca térmica E ter uma tomada perto, né? Tendo visto que é Fininho o fio Né? Pequenininho o fio Então Eu fiz o café Pra toda a minha família E sentei pra tomar o café Com eles E aí sim Eu coloquei a toca térmica Tá, gente? Ficou por 20 minutos E depois Eu tirei Enxaguei a máscara Com água fria Tá? E bati o secador Mas deixei secar um pouco Sozinho Depois é que eu bati o secador Tá? E assim que foi o resultado, gente Eu amei O cabelo tá muito solto Muito brilhante Não ficou oleoso Pelo contrário Pesado Nada disso Tá, gente? Eu não coloquei nada na máscara Porque ela já vem com óleo de argam Manteiga de carité E Né? Óleo de coco E são ótimas pra nutrição do cabelo E o resultado foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado Eu amei, ó Espero que vocês deem like aí Pra ajudar na divulgação do canal, tá? E eu tá podendo trazer sempre essas novidades aqui pra vocês Um beijo, gente Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau